E aí gente, tudo tranquilo, beleza? Então, bom, hoje estamos aqui em mais um vídeo de comando de blocos secretos Galera, eu Pelo amor de Deus, não venha Mano, se tu comentar merda que esse comando não é secreto Mano, eu vou te dar um bloco nesse tua bunda, mano, porque, mano, todo vídeo que eu falo que o comando é secreto, eu falo Não, não que ele seja secreto, que é o nome da série Ah, vem um cara e me fala, não Stux O comando não é secreto Pô, jura, mano Ó meu negão de tirar o chapéu, jura? Ô galera, vamos com calma aí, tá? Então, hoje estamos aqui no comando secreto do filme, né, da Tartaruga Ninja, que é muito legal, vai estar aí na descrição do vídeo, como sempre, ok, galera e como sempre dá aquela lagadinha quando a gente coloca Vamos precisar desses cinco itens, o Nether Star Nether Arch, Rotten Flash Blaze Powder e Ferment Spider Eyes, né que vai formar o TCR que eu não me lembro o que é um TCR no... na Tartaruga Ninja, galera Infelizmente Aí você vai dropar num potezinho de água, galera e ele vai começar a fazer esse efeito aqui é porque eu tô sem animação mas ele vai começar a fazer esse efeitinho aqui, ó, galera vai começar vai começar não, mentira vai começar a fazer um efeito bem legal um efeitinho bem bacana outra coisa vou aproveitar pra pegar não, na verdade eu quero mostrar pra vocês quando eles nascem, né, galera porque demora um pouquinho mas eles nascem ó só, vai, vai nascer vai nascer acho que eles nascem pro norte, né então vou ficar aqui deixa eu ver norte ah, nem sei aonde que fica o norte nesse caso ok, ó vai nascer vai começar a fazer esse negocinho verdinho aqui, galera significa que eles estão nascendo ó, nasceram, galera e eles explodem e agora a gente tem as quatro roupas das quatro Tartaruga Ninja, galera outra coisa que a gente pode fazer não, na verdade vamos pegar primeiro eles, né vamos pegar e vamos colocar de novo porque eu quero que eles fiquem com a roupinha, né, mano então a gente pega e devolve, ok então agora pra gente vestir ele a gente vai fazer o seguinte a gente primeiro tem a do Rafael Sai, né o Rafael que, se eu não me engano o Rafael usava o que? será que era uma espada? não era uma espada mano se eu não me engano o Rafael usava aquele aquele tridente, saca é sim esse daqui é quem? esse daqui é o Donatello o Donatello usava um uma um pau, né como é que esqueci o nome e esse daqui é o Leonard que usava duas espadas acho que é devo estar certo e esse daqui é o Michelangelo que usa a o Chaco, né eu devo ter enganado entre esses daqui mas eu ainda acho que o Donatello é o carinha do 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 bastão, né mas vamos ver ok o Rafael tem o que? Speed Speed Strange 2 ele é um dos mais fortes provavelmente Saturação Jump Boost ok a gente pode testar aqui com algum mob, né vamos lá vamos colocar esse village aqui que vai dar uma lagadinha mas tudo bem, né porque, olha só olha, ele tem que cair no chão pra depois eu dar uma outra espadada nele mas tudo bem 3, 4 4 espadadas pra matar ele ok e a gente só ganha ué cadê o Strange dele? sumiu que bizarro mas tudo bem vamos tirar agora a roupa dele e vamos deixar tudo normalzinho aqui a gente já testou o do Rafael vamos agora para o o Leonard, né Leonard vamos colocar aqui as roupas dele de volta, né a gente tira e coloca tira e coloca né, galera agora a gente vai testar a outra roupa que é o do Leonard e quando você coloca a cabeça automaticamente na verdade quando tu coloca toda a roupa tu ganha a arma do cara, né então essa daqui é a katana do Leonard a gente tem quantos de ataque? tem 5 de ataque é uma espada de fel 1 2 3 3 hit fazendo, né o critical hit né, galera é bacana é legalzinho ah, e tem outras também armas que eu vou mostrar para vocês para vocês fazerem também no mundo de vocês ok eu vou deixar o Michelangelo por último porque eu gostava muito dele também não, na verdade eu vou deixar tu por último, cara vamos pegar o Michelangelo por que o Michelangelo? porque o Donatello, mano ele tem uma ele é o mais diferente daqui ele é o que ganha mais coisa então por isso que eu quero deixar ele por último bom, a gente ganhou o Michelangelo no Chaco, né que é um Chaco dele bom, ele não é muito útil porque a gente pode jogar ele mas ele ele tipo simplesmente vai voltar para a sua mão e não é nada demais a gente não pode simplesmente tocar a gente pode pegar item das das ovelhinhas também galera o que é bem engraçado 2 hits a gente mata vamos ver um Spawn de Villager 1 caraca, ele pulou muito alto 2 3 opa, errei 3 4 4 tá, 4 ele é bem fraquinho, né mas tudo bem a gente agora vai testar ah, droga pera pera galera pera galera agora a gente vai testar o do Donatello mano que é um dos mais legais que tem aqui, velho vamos colocar e tirar coloca Tzira, Tzira coloca, coloca Tzira meu bem ok temos aqui a roupa dele e agora a gente vai testar ele e olha só o que ele ganha ele ganha, né a Staff dele o bastão dele e uma Night Vision e um binóculo né galera bom, vamos testar aqui primeiro a Staff dele vamos lá quantos de dano tem tem 3 de dano 1 2 vamos lá tu tá em slow motion aí mano 3 ah mano demora, demora pra matar ô cachorro ó, 4 de dano galera e agora a gente vai testar o binóculo vamos olhar lá ah não a gente tem que jogar ele fora esqueci de falar isso olha só jogando fora apertando o Q no caso você dropa ele e consegue ver o binóculo bacana bem legal e agora a gente vai pro Time Set 19000 ou Time Set Night né, tanto faz e agora se a gente dropar isso daqui a gente tem Night Vision também cara o que é muito legal pra tu minerar, né então tem Strange tem Speed Saturação e Jump Boost o mais forte realmente é esse o Rafael né que eu sempre esqueço o nome deles né, mas tudo bem bom galera agora a gente vai testar outra coisa que a gente pode fazer com ferro e Flint Steel dropados no chão a gente ganha simplesmente uma Katana não, não é uma Katana é uma Shuriken que a gente pode usar barra Time Set Day ok e jogando ela vai aparecer isso daqui ó, sendo jogado pra atirar em alguém vamos testar em alguém aqui daqui ó, vamos testar nessa oveia aqui ó olha só o negócio vai indo até ela olha só que bizarro mano o que é que tá morrendo ó, tô matando vocês mano eita caralho tô matando os caras sem querer não sei como é que eu tô matando eles mas tudo bem olha só tipo, jogando sai esse esse negocinho mó engraçadinho né bom, se eu não me engano a gente tem outra coisa também pra fazer ah, só que eu esqueci como é que se faz eu sou uma anta também né gente vamos colocar os itens certos aqui ok agora sim a gente tem a nossa outra arma que é com uma redstone um ferro e uma gunpowder a gente consegue uma smoke bomb e pra que serve essa smoke bomb galera bom, vou multiplicar ela aqui olha só ae pensei que não ia estourar mas olha só ele começa a fazer esse ah, ele para de funcionar que bombom ah, não, não tá certo, tá certo a gente pode jogar vários mano que vai começar a sair fumaça pra cacetinho mano é bacana é diferente a gente pode esconder até os nossos bichos aqui ó vamos esconder eles vamos esconder mais né vamos colocar bem mais olha só eles começam a, tipo a gente não consegue nem mais ver ele desse lado aqui galera mas eu vou deixando o vídeo por aqui eu espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram do vídeo galera deixe seu like e um comentário e um favorito também e outra coisa galera vamos bater o recorde nesse canal vamos deixar o seu like se você viu o vídeo até agora se você viu o vídeo até agora também comente a hashtag tartaruga aí nos comentários então é isso muito obrigado por assistir até agora e fui tchau 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 tchau